Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal FlaZoeiro. Meu camarada, se você não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, acionando o sino da notificação, deixando o seu like, porque o seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Tô chegando nesse vídeo com muita informação, com muita coisa pra falar com vocês. Mas antes, lembrar você de abrir a sua conta no banco BS2. Vou explicar a você porquê o BS2 vai fazer promoções pra quem tiver conta aberta agora, pra final da Liberta 2. Depois não disse que eu não avisei e que não vai dar tempo de abrir a conta, então já abre a conta logo. Pra abrir é muito fácil, vai lá no primeiro comentário que sai do vídeo, tem um link lá, clica no link, você vai cair já pra poder baixar o aplicativo, abrir a conta, não paga nada de graça pra abrir a conta. Já abre, já pede o seu placard, já fica ligado nessas promoções do BS2, junto com você e o Mengão. Vamos falar agora sobre o que tá acontecendo e eu começo a falar sobre a situação do Tite, que hoje, até que enfim, até que enfim, o Tite convocou uma seleção e não, e não convocou o jogador do Flamengo. Ele falou que não ia convocar nenhum jogador do Brasil pelo momento do Campeonato Brasileiro e negou até que o presidente Rodolfo Landim houvesse feito um pedido lá na CBF. Enfim, mas o que acontece é, o presidente Rodolfo Landim, confirmado pela assessoria do Flamengo, fez sim um pedido pra que não se convocasse jogadores do Flamengo. Aconteceu aqui no Brasil, o Tite não convocou, porém, veio a seleção uruguaia e convocou o Arrascaeta. Os caras não têm bom senso, né? Os caras podendo liberar o atleta, não, os caras convocam o atleta. E daí o Arrascaeta vai se apresentar no dia 14 na seleção e só volta no dia 19, às vésperas da Libertadores, já que no dia 20 o Flamengo tem que estar em Santiago já para os protocolos da Comebol. Um absurdo o que a Federação Uruguaia fez também, convocando o Arrascaeta. Vai desfalcar o Flamengo em dois jogos, já que o jogo do Vasco, na verdade, em um jogo só contra o Grêmio no dia 17 de novembro. Vamos falar sobre essa situação do Tite aí, que mandou recado para Jorge Jesus, que falou bastante do Flamengo. Falou que tinha o desejo de convocar o Gerson, que a vontade dele era convocar o Meia Gerson pelo bom futebol que vem apresentando. Enfim, falou bastante do Gerson. O Tite também mandou um recado para o Jorge Jesus. O recado do Tite diz isso aqui. A oportunidade que me dá é de parabenizar o Flamengo pela grande campanha e o bom futebol. Parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. É difícil vir de outro país e desempenhar assim. É um momento mágico. A gente vai à rua e ao estádio ver o Maracanã e ver como o Maracanã ferve. Afirmou o treinador que destacou o trabalho do português Jorge Jesus. Merece um reconhecimento e os meus parabéns. Curtam um momento especial e bonito. Até que, enfim, o Tite usou de bom senso. Não convocou nenhum jogador do Flamengo. E deixou aquela velha palhaçada, principalmente dos técnicos brasileiros, de lado. Em não querer reconhecer o trabalho dos estrangeiros. Em não querer parabenizar os estrangeiros pelo trabalho. O Tite foi até humilde. Parabenizou. Falou do momento do Flamengo. Enfim. Quando é para criticar, eu venho aqui e critico. Mas quando é para elogiar também ou não criticar, eu venho aqui e não critico. Falar agora sobre a situação do Rafinha. O Rafinha que hoje aqui, na entrevista coletiva, pediu a palavra. E disse que não tem nada contra o Renato. Que gosta muito do Renato Gaúcho. Que ele estava ali numa descontração. Estava ali, segundo ele, estava ali num momento de descontração. Num momento de comemoração. E usou ali o nome do Renato Gaúcho. Mas disse, o próprio Renato sabe do carinho, da admiração e do respeito que eu tenho por ele. E o Rafinha é um cara bem resenha. Falando sobre aquele vídeo dele que viralizou aí. Ele falando que o Renato falou muita besteira. Até que não teve jeito e tal. Mas é isso. Falar agora, galera, sobre a situação do jogo Flamengo e Vasco. O jogo Flamengo e Vasco aconteceria no dia 24 de novembro. Sendo que no dia 23 é a final da Libertadores. Então não dá tempo do Flamengo, tipo, não vai jogar sábado e domingo. Não existe essa possibilidade. Teve muita gente na internet falando, não, o time dos sósias joga contra o Vasco e ainda ganha de 2x0. Tudo naquela resenha normal da torcida do Flamengo, até pelo momento que vive. Mas saiu agora no Fox Sport que o jogo entre Flamengo e Vasco foi antecipado. O jogo que aconteceria no dia 24 vai acontecer no dia 13, na quarta-feira. O Flamengo tem duas semanas livres. Teriam duas semanas livres. Uma semana que antecede a semana da Libertadores e a semana da Libertadores. Só que no dia 20 o Flamengo tem que estar 8 da noite lá em Santiago. Então o Flamengo que teria do dia 10 ao dia 17 livre. Enfrenta o Botafogo, se eu não me engano, no dia 10. E o Grêmio no dia 17. Vai jogar no meio da semana, quarta-feira, contra o Vasco, o Manda do Flamengo. Então o jogo é no Maracanã. Então esse jogo que seria no dia 24, passa para o dia 13. Isso mesmo. Então o Flamengo enfrenta o Botafogo, se eu não me engano. No dia 10, o Vasco no dia 13 e o Grêmio no dia 17. Se o Flamengo continuar nessa pegada que está aí, mantendo essa distância do Palmeiras, pode sim ser campeão brasileiro jogando na Arena do Grêmio contra o Grêmio. Imagina, se sagrar campeão brasileiro em cima do time do Renato Gaúcho, tomara que tome outra lavada, outra coça. Tomara que bata de tábua grossa no time do Renato Gaúcho, Renato Porta Luta. Falar agora sobre outra situação envolvendo o Flamengo, que é o jogo agora Flamengo e Goiás. Próxima quarta-feira, próxima quinta-feira, desculpa, lá no Serra Dourada, nós vamos estar lá cobrindo para vocês. Por isso, gente, que é importante você se inscrever no canal e acionar o sino. Por quê? Na quarta, eu estou indo para a Goiânia e vou cobrir lá Flamengo e Goiás, no Serra Dourada, jogão de bola. É importante demais, é importante demais você ser inscrito no canal por conta disso, para você acompanhar todas essas coberturas. Estarei lá em Goiânia quinta-feira, Flamengo e Goiás. A diretoria do Goiás teve propostas de vender esse jogo para Brasília, enfim. Não vendeu, mas aumentou um pouco o preço do ingresso, porém, vai dividir o estádio com o Flamengo. Vai ser 50-50. 50% da torcida do Flamengo e 50% da torcida do Goiás, visto que existem muitos torcedores do Flamengo ali no Centro-Oeste. Brasília, Goiânia, ali por aquela região, tem muito torcedor do Mengão e a galera vai tudo brotar lá em Goiás. E eu também vou estar lá em Goiânia e vou chegar lá fazendo uma festa. Quero chegar lá, encontrar com a rapaziada. Quero abraçar aí ao povo de Goiás. Falar sobre Flamengo e CSA domingo? 56 mil ingressos vendidos. Eu acho que daqui a pouco acaba, hein? Se você não comprou o seu ingresso ainda para Flamengo e Goiás, já compra o seu ingresso. Não perde tempo, não, para você não ficar de fora desse jogão aí, Flamengo e CSA domingo. Falar agora sobre o técnico Galhardo do River, que falou também do Flamengo e falou também do técnico Jorge Jesus. Agora começa, né? Fala daqui, fala de lá. Por enquanto, do lado do River, tem sido pregado muito respeito. Hoje pela manhã eu falei que o Enzo Pérez falou do Jorge Jesus, falou que ele é um monstro taticamente. Agora o Galhardo, que é o técnico do River, falou também do Jorge Jesus. Diz assim, aspas para o Galhardo. Vamos enfrentar um time muito forte, que vem em uma crescente e hoje está no seu ponto mais alto de rendimento. Vamos enfrentar um time muito poderoso, com ótimos jogadores e com um técnico que chegou esse ano e convenceu a equipe e converteu a equipe no que ela é hoje. Então o Galhardo pregando bastante respeito ao time do Flamengo, à equipe do Flamengo e principalmente ao técnico Jorge Jesus. Eu acredito que do lado de cá não vai ser diferente. Eu também falei com o Rafinha hoje na coletiva sobre essa situação, desse respeito que tem que ter, né? O quanto é bom isso para o futebol, esse respeito de duas equipes. Ele explicou que isso também é muito legal. Depois você pode assistir a entrevista completa, a coletiva completa, lá no nosso canal secundário, no Redação Ninho. É o nosso canal secundário aqui do canal Flá Zoelho. Então é isso, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, vou deixar aqui para você se inscrever. É só apertar esse botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrito inscreva-se. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, bate o sino aí para você não perder nada de tudo o que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. Você é sempre muito bem-vindo aqui em nosso canal. Tá certo, rapaziada? Então, o de hoje foi isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Domingo, a partir de 5h30 da tarde, eu entro ao vivo direto do Maracanã, o nosso pré-jogo, acompanhando ali o aquecimento do Mengão, acompanhando a entrada dos jogadores em campo, acompanhando tudo para você. Por isso que vale a pena se inscrever aí, acionar o sino e deixar o like. Valeu? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Amanhã eu vou soltar aqui no canal uma entrevista que eu fiz com o Diego Ribas, hoje aqui no NIM. Valeu? Obrigado, tamo junto. É nóis.